Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Comigo está tudo bem, meus amores, graças a Deus. Atravessando alguns probleminhas por aqui, de saúde com uma família, mas os demais está tudo bem. Então agora é cedinho e eu comecei a gravar um vídeo aqui para vocês e eu vou mostrar para vocês como será o meu dia hoje. Quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira, dia 10, dia 10 de fevereiro. E eu estou aqui fazendo um cuscuz, preparando um frango e me deu vontade de mostrar com vocês, de conversar com vocês durante o vídeo, de hora em hora batendo um papinho, tá bom? E não esqueçam, vocês deixem aquele like, vocês que estão chegando por aqui agora, se inscrevam aqui no canal, venham fazer parte dessa família, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Enésia, aqui desse canal, criadora desse canal. Então vamos lá para o vídeo sem muita conversa. Então, amores, aqui é um cafezinho, esse café eu fiz ontem à noite. Então eu não vou fazer mais, porque só eu vou tomar. O Val já tomou cafézinho dele. Aí eu estou fazendo um cuscuzinho aqui, ó. Todo nordestino gosta. Comer aqui esse cuscuzinho. E aqui meu frango eu já cortei, já está aqui. Está ventando um pouquinho, passando pela água quente. E durante o vídeo eu vou mostrando, vou chamando vocês de hora em hora, tá bom? Já estou aqui, ó. Vou montar minha pia. Descasquei aqui uma cabecinha de alho. E aqui para fazer nosso temperinho. Ignore aqui a baguncinha, porque estamos começando. Agora é cedinho. É cedinho, sete horas da manhã. Bora lá. Eu tomo meu cafezinho da manhã. Um cafezinho com leite. Cuscuzinho com manteiga. Vocês estão servidos. Então, vou tomar meu café aqui, gente. O franguinho está fresentado. Agora vamos escorrer para lavar de novo. Porque para mim, frango tem que estar bem higienizado. Eu vou lavar todo ele. Quando eu for temperar, eu volto aqui mostrando para vocês. E se bem que aqui no canal tem vários franguinhos que eu já fiz. E não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Vai da maneira em que você prepara. Porque os temperos são os mesmos. Vamos limpar esse fogão. Porque quem me acompanha sabe que eu não gosto de cozinhar. que o fogão sujo não é bom, não é, gente? Vai fazer seu alimento. Limpa seu fogãozinho primeiro. É? Deixa bem limpinho. Que aí sai um alimento saudável. Isso aqui tem que se limpar todo santo dia. Prontinho, meus amores. Fogão limpo. Agora sim. Agora eu vou fazer meu almoço. Fazer meu franguinho. Fazer um arrozinho bem fresquinho. E vamos lá para o vídeo. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Prontinho, meus amores. Aqui eu tenho, ó. Açafrão. Alho amassado com sal. Um pouquinho de... Chummy chewy. E pimenta com milho. Agora eu vou espremer um limão aqui dentro. Para ficar aquele azedinho. Aqui, gente, ó. Aí... Meu franguinho já está aqui limpinho. Bem limpinho. E eu vou estar misturando aqui no frango. Eu vou misturar aqui e volto mostrando para vocês. Beleza? Prontinho, meus amores. Misturei. Agora aqui, ó. Eu vou ligar o fogo e vou deixar ele pegando o tempero. Enquanto eu corto o tomate, a cebola, o pimentão. Aí ele aí vai pegando o tempero. Vou tampar. E vou fazer diferente das outras vezes. E vou deixar ele aí. Hoje eu não fritei a cebola. Nem vou fritar. Vou fazer desse jeito. Porque o franguinho... Você faz do seu jeito, né? Para ficar mais gostosinho. Então, vamos aqui cortar. Está aqui o pimentão, a cebola e o tomate. E o cheiro verde está ali na geladeira. Prontinho, meus amores, ó. Já pegou o temperinho lá que eu coloquei. O sal com o alho. E agora eu já coloquei os outros temperos. Só falta pôr o cheiro verde. Agora eu vou tampar. E deixar ferver aí. Cozinhar. Depois eu venho com o cheiro verde. Aí aqui eu já coloquei a aguinha do arroz no fogo. Vou fazer o arroz agora. O arroz já está aqui lavadinho, ó. Está aqui escorrendo, lavado. O alho do arroz está aqui. E aqui ainda tem o temperinho que eu quero fazer o molho para fazer o macarrão. Vamos ver. Vamos ver se vai dar. Certo? Aí, gente. Deixa eu virar a câmera aqui para a gente conversar um pouco. Peraí, calma aí. Então, gente. Como a gente estava conversando no comecinho aqui na introdução do nosso vídeo. Por que que eu falei que está mais ou menos e tal? Porque eu estou com a minha irmã hospitalizada. Infelizmente, minha irmã pegou esse vírus aí, né? Olha como é que eu estou. Olha o cabelo. Do jeito que eu levantei. Estou fazendo as coisas. E hoje está com oito dias. E ontem ela começou a ficar cansadinha. Aí, os meus filhos levaram para o hospital. E ela ficou lá internada para tomar remédio. E aí, a gente não deixa de não ficar preocupada, né? A gente fica preocupada. E depois também, minha vizinha aqui, que mora aqui em uma das minhas casinhas de aluguel. Já estava com oito meses de grávida. Quando foi essa semana, começou a sentir dor. Perdeu o nenenzinho dela. Faltando só um mês para nascer. E tudo isso mexe com a gente, né? Mexe com o nosso psicológico, com o nosso emocional. E a gente fica meio que baqueada. Mas, né? Nós temos um Deus poderoso. Um Deus que tudo pode. E se a gente crer, o nosso Deus realiza. Não é verdade? Então, a gente tem que ter muita fé nesse Deus que a gente crê. E eu creio que a minha irmã já saiu dessa. E que a minha vizinha aqui vai se conformar. Já se conformou. Aí, hoje eu estou fazendo aquele franguinho para fazer uma comidinha para ela, para a minha vizinha. Para animar ela um pouquinho, né? Porque não é fácil, gente. Você esperar praticamente os nove meses depois perder seu filhinho. Mas, seja feita a vontade do pai, né? Mas, está tudo bem. Vida que segue. Não podemos desanimar nunca. Nem deixar a peteca cair. Porque, como é que diz? Se cochilar o cachimbo cai, né? Então, vamos lá. Olha a minha barba. Minha barba nascendo. E é isso, gente. Vamos lá para a nossa comidinha. Fazer o nosso ranguinho. Tá bom? Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta. Prontinho, meus amores. Terminei de fazer meu almocinho simples, mas bem gostosinho. E eu vou mostrar para vocês. Aqui está o nosso franguinho na panela, como eu já tinha mostrado. Aqui está um macarrãozinho. Aqui está o nosso arrozinho branco, para acompanhar. E aqui um picadinho de abóbora. Esse é o nosso almocinho. Aí, vou fazer um molhinho de pimenta, um molhinho lambão e uma saladinha. E esse é o nosso almoço, meus amores. É assim. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Se gostaram aí, curtam. Compartilhem, comentem, tá bom? Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Venha fazer parte dessa linda família. Vocês serão muito, muito bem-vindos. Então, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. Cheiro no cangote. E aí, gente. E aí, gente.